E, cara, tem que ser cara de pau. Tem que ir lá, cara, vestir a máscara do vendedor e ser cara de pau mesmo. Mas tem que ser, não pode ser chato, não pode ser inconveniente, senão dá o efeito contrário. Aí, ok, você listou as empresas, achou as pessoas responsáveis e mandou um e-mail, mandou um direct, por exemplo. É o suficiente? Não é o suficiente. Eu queria que fosse, mas não é. Você precisa lembrar essas pessoas. Por quê? Na maioria esmagadora das vezes, não vai ter um projeto para você quando você entra em contato. No mercado de ilustração comercial, para empresa, editora, produtora, não é você assim. Eu faço essa ilustração, vamos fazer algo juntos. Não é assim que acontece. Você mostra o teu trabalho e aí, quando aquela pessoa tiver algo, ela vai falar contigo. Só que, quando chegar esse momento de ter algo para ela passar para você, ela tem que lembrar de você e não lembrar do concorrente. É isso que tem que acontecer. Então, você precisa lembrar das pessoas. É igual a lembrança de marca. Quem é da publicidade, isso é um conceito bem óbvio. Lembrança de marca. Por que a gente sempre lembra da Coca-Cola? Porque a gente vê Coca-Cola o tempo todo. O tempo todo. Por que a gente lembra mais do Nubank do que do Banco Inter, por exemplo? Eu sou cliente do Banco Inter e eu lembro mais do Nubank. Por quê? Porque o Nubank aparece mais. Como, Vitor, que eu vou fazer, você é lembrado. Você vai atualizar esse cliente com novos trabalhos. Mensalmente, bimestralmente. Você vai postar nas redes sociais. Você vai estar onde esse cara aparece. Onde o teu cliente está, você vai estar. Você achou ele no LinkedIn, você vai adicionar ele no LinkedIn. Você achou no Instagram, você vai adicionar no Instagram. Achou no Twitter, vai adicionar no Twitter. Em todos os lugares. Não adianta ficar em rede social só seguindo ilustrador, só seguindo outro artista. É legal para ver, consumir ilustração, mas, cara, pensando comercialmente, o teu relacionamento tem que ser com clientes. Tem que ser com clientes. Se você puder rodar anúncio, mas não é colocar anúncio lá no botão impulsionar no Instagram. No nosso caso, não funciona. Não funciona. Mas você rodar um anúncio para quem já te conhece, isso é poderoso, cara. Isso é poderoso. Só um exemplo, você consegue subir uma lista de e-mail no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Se tem a tua lista de clientes, você sobe essa lista de e-mail lá e você consegue mostrar um anúncio só para essas pessoas que te conhecem. Público super qualificado. Mas eu vou rodar um anúncio é uma coisa mais avançada já. Então, se você for um anúncio só para você, você vai fazer um anúncio só para você. Então, eu vou rodar um anúncio só para você. Então, vamos lá. O que é isso?